Bom dia, agora são 9 horas e 34 minutos. A gente começa mais uma edição do Boletim de Notícias, ao vivo, direto de São Paulo. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. E agora você vê imagens da capital paulista, a região da Vila Mariana. Hoje o dia já amanheceu assim, ensolarado, mas há previsão de pancadas de chuva para a tarde e a noite. A mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. Na próxima sexta-feira, a pedido do Papa Francisco será o segundo dia de oração e jejum pela paz. E o cardeal e patriarca latino de Jerusalém, Pier Batista Pizzaballa, publicou hoje uma carta a todas as dioceses, onde pede aos cristãos que se unam em oração para o fim dos conflitos na Terra Santa. No comunicado, o cardeal Pizzaballa reafirma que estamos atravessando um dos períodos mais difíceis e dolorosos da nossa história recente, desde que há semanas nos chegam imagens de horror que despertam antigos traumas, abrindo novas feridas, se referindo ao conflito em Gaza. O mundo inteiro olha para essa nossa Terra Santa como um lugar de constantes guerras e divisões. Precisamente por isso, foi bonito que alguns dias o mundo inteiro uniu-se a nós através da jornada de oração e jejum pela paz. Um belo olhar para a Terra Santa e um momento importante de unidade com a nossa igreja. Pizzaballa diz que é necessário coragem para exigir justiça sem propagar o ódio. É preciso coragem para pedir misericórdia e rejeitar a opressão para promover a igualdade sem exigir uniformidade. O patriarca reforça que para o dia 27 de outubro, o Papa nos convoca a segunda jornada de oração e jejum para que nossa intercessão continue. Esse é talvez o principal ato que nós cristãos podemos fazer neste momento. Orar, fazer penitência, interceder e por isso agradecemos ao Papa Francisco do fundo do nosso coração. Concluiu Pierre Batista Pizzaballa. Encontro do Cáris com o Papa e um ano da declaração de Irmã Dulce como padroeira nacional do apostolado da oração. Esses são os assuntos que o Gabriel Fontana traz direto da Central de Notícias. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Aline. Bom dia para você ligado na TV Canção Nova. Entre os dias 2 e 4 de novembro acontecerá em Roma o evento Chamados, Transformados e Enviados, promovido pelo Cáris, que é o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Haverá diversas atividades, entre elas o encontro com o Papa Francisco no último dia 4 de novembro. Na quinta-feira, dia 2, acontecerão workshops em três basílicas de Roma. Já na sexta-feira 3 e no sábado 4, serão apresentados alguns temas em sessões formativas na Sala Paulo VI. O encontro será encerrado com a apresentação de um concerto pela paz. E hoje, 24 de outubro, faz um ano que Santa Dulce dos Pobres foi declarada padroeira nacional do apostolado da oração. Em vida, ela foi zeladora, fundadora e coordenadora dos grupos do apostolado em Salvador, na Bahia. No ano passado, o anúncio foi feito pelo diretor da Rede Mundial de Oração pelo Papa no Brasil, Padre Eleomar Ribeiro. Procurado pela nossa reportagem, ele destacou, entre outros aspectos, que a verdadeira oração se converte em serviço e amor verdadeiro. Fato verificado na vida da primeira santa brasileira. Para ficar por dentro das notícias da Igreja, acesse nosso site, noticias.cancionova.com e siga o arroba CNN Notícias nas redes sociais. Da redação, Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. Obrigada, Gabriel. E agora vamos conferir o segundo episódio da série, que fala um pouco mais sobre o sínodo dos bispos, que acontece no Vaticano. Hoje, o padre Jean Paul Hansen, assessor da CNBB, fala do sínodo como uma prática histórica na Igreja. Meus queridos amigos, não é preciso ter medo do sínodo. Por quê? Porque ele é uma prática histórica da Igreja. Há muitos séculos, desde a sua origem, a Igreja é sinodal. A Igreja realiza sínodos, concílios, assembleias. A Igreja é povo de Deus. E é no meio do seu povo que Deus se manifesta. Que Deus conduz a Igreja por meio dos seus pastores, mas também por meio do sensus fidei, do sentido dos fiéis. Por isso, a nossa fé nos garante que os fiéis reunidos aos seus pastores, na sua totalidade, não podem errar. Não há que ter medo. O sínodo é a Igreja. E é a Igreja como o Papa. Agora nós mudamos de assunto, porque o local de prova para o Enem será disponibilizado hoje aos estudantes inscritos na prova. E o Senado Federal voltou a analisar a desoneração da folha de pagamento. Vamos para Brasília com Francisco Coelho, que tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Aline e a todos. O Inep vai liberar hoje o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O documento traz informações como o número de inscrição, local e data da prova, além do horário. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Para consultar as informações, basta acessar o site enem.inep.gov.br barra participante. E os senadores podem votar hoje o projeto que permite a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027. O texto já passou pela Câmara e voltou ao Senado. Se aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, segue para a sanção presidencial. Juntos, os setores empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores. A desoneração permite a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados, com uma taxa entre 1% e 4,5%. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Francisco. Vesco e pancadas de chuva devem atingir o sul do país. E tem calor intenso em diversas regiões do Brasil. Em Cuiabá, a temperatura chega a 42 graus. Veja agora a previsão do tempo. Nesta semana, um novo ciclone em alto mar reforça a presença de chuvas e ventos no sul do país, o que faz com que a região volte a acender o alerta para tempestades. A terça-feira será de muita chuva no sul do país, no extremo norte do Rio Grande do Sul ao Paraná, com registro de temporais. Tempo firme em todo o sudeste e altas temperaturas em parte de Minas Gerais e São Paulo. Pode haver pancadas de chuva no Triângulo e na zona da Mata Mineira. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem elevadas, mas pode chover de forma isolada em toda a região. Já no litoral da Bahia, vai chover bastante, mas no Maranhão, Piauí e Ceará e entre Rio Grande do Norte e Sergipe, a chuva será isolada e no interior da região, tempo seco e firme. A semana ainda estará quente no norte do país, mas os temporais devem atingir Manaus. O ar será abafado e pancadas de chuva podem ocorrer entre o Amazonas, Pará e Roraima. Mínima de 18 graus no Rio de Janeiro e máxima de 42 graus em Cuiabá. Hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Claré, fundador da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecido como Claretianos. O repórter Flávio Rogério está em uma paróquia dedicada ao santo em Guarulhos. Bom dia, Flávio! Isso mesmo, Aline! Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Estou aqui na paróquia Santo Antônio Maria Claré, na Diocese de Guarulhos. Eu vou conversar com o padre Fábio Lima, que é parco aqui da igreja, um grande amigo da comunidade Canção Nova. Bom dia, padre! O que nós podemos aprender com o testemunho de Santo Antônio Maria Claré? Santo Antônio Maria Claré, um homem muito dedicado à evangelização, ele vem nos ensinar que o amor àqueles que precisam nos dá a graça de nós termos a fortaleza de superar todo e qualquer desafio. No entanto que por conta de evangelizar, Santo Antônio Maria Claré vai passar por diversas dificuldades, até atentados de morte. E a presença dele, a intercessão dele hoje para nós, vem diante dessas realidades, de toda perseguição, assalto, todas as realidades que colocam a nossa vida em risco. Ah sim, padre! E hoje tem programação especial aqui na paróquia, né? Pois é! Às nove e meia nós vamos ter, né, pela Rádio América, também pela Rádio Canção Nova de São José dos Campos e de Paulínia, a transmissão do Clube do Ouvinte, às 12 horas a Santa Missa será transmitida aqui da nossa paróquia, por todo o sistema Canção Nova, às 15 horas, Hora da Misericórdia, também por todo o sistema de rádio Canção Nova, e às 20 horas a Santa Missa com a presença do nosso bispo Dom Edmilson Amador Caetano. Padre Fábio, muito obrigado! Lembrando que a paróquia Santo Antônio Maria Claré fica aqui na rua Barão de Cotegipe 173, Jardim Munhoz, em Guarulhos. De volta aos estúdios, Aline! Obrigada, Flávio! E antes de encerrar, queremos deixar um convite para você. Hoje, a partir da uma da tarde, vai acontecer o Chá Beneficiente da Canção Nova. Já são 25 anos desse evento, que será realizado no Santuário Nossa Senhora da Salete, na Avenida Doutor Zunquim 1746, no Alto de Santana, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou na Casa de Missão da Canção Nova, que fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, na rua Tamandaré 355, ou mesmo pelo site do Simpla. Mais informações, acesse sãopaulo.cansaonova.com. E o Boletim de Notícias fica por aqui. Mais informações você confere às 18h45, no Canção Nova Notícias. Uma ótima terça-feira para você. Continue ligado na programação da TV Canção Nova.